Bom dia! Ai, que soninho! Ainda tô processando, gente. Informação de roça, tudo que te faz acordar. São aqueles dias gostosos, que me estendem até de madrugada, mas tá tudo bem, gente. Bom dia, meu amor. Tá acordadão já? Ou tá no processo? Tô no processo. Tem café aqui. A gente vai despertando. Ao longo do programa a gente vai despertando, até porque as bombas nos acordam muito rapidamente. São muito fortes, são muito fortes. Bom, a gente ainda tem aqui desdobramentos da separação do Gustavo Lima e da Andressa Suíta. Ele falou, né? Sim, ele, ela, ontem a gente mostrou, ele falou algumas vezes. A gente tem aquela treta da Maíra Cardi, que tá dando de louca a respeito do casamento com o Arthur Aguiar, pra tentar convencer a justiça de que ela não foi, de que ela não é uma criminosa, se assim a gente pode chamar. Ela não agiu de má fé. Exatamente. E temos um cantor, gente, temos um cantor que resolveu investir aí na safadeza. abrir um perfil numa rede social de pornografia. Nossa, eu ouvi essa notícia no Notícias da TV. Eu não acreditei. Você vai contar tudo? Boa, porque ontem o Gustavo Lima fez dois pronunciamentos a respeito do término dele com a Andressa. Primeiro ele foi lá no Twitter. No Twitter, gente, tá, ele postou uma frasezinha lá, que eu nem lembro qual foi, mas aí depois o povo descobriu que aquela frase, na verdade, pertence a um site de frases feitas. Ah, que fofo. Ele fez um compiladinho de frases feitas? É, eu ia soltar uma agora, mas eu nem posso mais, porque é campanha de político agora. Mas, enfim, sabe essas frases feitas? Que você adora, só que não. Que eu detesto. Eu detesto. Frase feita, que vai assim, pra para-choque de caminhão. Eu lembro de uma frase que ele falou. Como é que é? Mais vale uma verdade dura do que uma mentira feita. É, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Uma pegada assim, sabe? Essas bobageiras. Bobageira não, as frases são até bonitas, mas a partir do momento que vira... Ah, eu acho que tem frase que cabe, mas você não pode fazer um curso em cima disso. Tipo, vou justificar meu casamento com esse para-choque de caminhão aqui, né? Mas, enfim, ele fez isso, o povo descobriu. E aí, depois, mais tarde, já tinha passado das 11 da noite, seu Gustavo Lima vai lá e faz um vídeo pra publicar no seu Instagram, seguindo os passos aí da Andressa. Melhor do que eu falar, é a gente ver. Vamos dar uma olhada numa parte do vídeo aí. Eu queria estar hoje passando aqui pra falar de coisas boas, mas, infelizmente, nem tudo nas nossas vidas é do jeito que a gente quer, do jeito que a gente imagina, do jeito que poderia ser. Eu vou deixar bem claro tudo o que está acontecendo na minha vida. É algo que qualquer pessoa está sujeita a passar um dia. Nada acontece de um dia pro outro. O casamento pode ter acabado, mas a admiração, o carinho, o respeito continua. A Andressa faz parte da minha vida, da minha história, do meu futuro. Ela é a mulher mais importante na minha vida, porque ela é mãe dos meus dois filhos. E criar os nossos filhos é a nossa prioridade. Eu não estava feliz. E vocês podem ter certeza que eu tentei de tudo pra manter o meu casamento. Não está sendo fácil, pois separação gera sofrimento. Afinal, nós somos seres humanos. Mas pior seria ser desonesto com ela e com meus filhos. A verdade é uma só. Qualquer julgamento maldoso, qualquer fofoca por aí, não é verdade. Não procede. Eu não fujo das minhas responsabilidades. E isso, nada, vai mudar. Mais vale uma verdade dura do que uma mentira fofa. Fica com Deus. Olha, antes de mais nada, eu queria deixar bem claro que a gente não está rindo da situação. Absolutamente. É uma situação extremamente triste. Sempre que a gente dá notícia de divórcio, de separação de casais aqui, principalmente famílias que têm filhos, filhos pequenos, a gente lamenta profundamente. Eu queria deixar isso muito claro. Mas a gente está fazendo uma certa brincadeira, como a internet fez em peso ontem, com a forma do pronunciamento, colocando essas frasezinhas feitas para justificar uma questão que, na verdade, ninguém, nem tinha pista, né, Gabi? Não. Porque foi tão de repente. Se é um casal que está ali, tem uma crise ali, mas eles levaram, não sei se só ele levou ou ela também, de uma forma tão discreta que pegou todo mundo de surpresa. Sim, uma das coisas que eu até comentei com o Léo Dias é que ele tem esse lance, assim, né, desde que ele se aproximou do Gustavo Lima. A gente tem sabido muitas coisas da vida do Gustavo Lima, só que antes a gente não sabia, né, porque, enfim, o Léo, ele vai abrindo o álbum de todo mundo, né, vai escancarando tudo. Mas até onde a gente sabia, tudo que a gente sabia até o momento, eram coisas positivas e de que o relacionamento estava bem. E aí eu fico pensando assim, né, rede social engana muito a gente, engana demais, porque aí você entrava na rede social da Andressa, entrava na do Gustavo... Estava tudo bem. Você não comprava aquele casal? Sim. Aquele casal perfeito, lindo, maravilhoso, com dois filhos que são lindos de arrebentar? Nossa, fofuras. Você compra aquela história de felicidade. E aí quando vem o Gustavo Lima agora, nesse momento, falar que ele lutou demais, fez de tudo pro casamento dele sobreviver e ser mantido, fica uma dúvida na nossa cabeça. Fica, porque a gente não viu isso acontecer. Exato, exato. Eles venderam a imagem do casamento perfeito. Tudo bem que tem campanhas aí por trás, né, tem vários produtos aí que eles têm que ficar anunciando, tem todo um marketing desenvolvido, igual a Regiane comentou. Gente, olha esse bebê. Porém, porém, é difícil da gente engolir que ele fez de tudo, ainda mais quando a Andressa vem e fala, gente, eu fui pega de surpresa. Eu nem desconfiava que meu casamento tava acabando. É muito estranho essa história. Exato. É muito estranho. O que ele fez demais pra manter, nem eu, nem você e nem a Andressa sabe. E nem ela. Isso que é o mais doido, nem ela. Eu acho que a gente aqui, né, que tá curiando a vida dos outros, a gente vai parte que menos importa. Mas a Andressa, pra ela ter vindo ontem e ter falado, olha, gente, fui pega de surpresa na madrugada de domingo pra segunda e eu nem tive a opção de argumentar. Não sei o que rolou. Assim, ontem, Rê, começou a surgir um boato de que haveria um mamante na história. Ai, muita gente falando isso na internet. Aliás, a hora que ele fala dos comentários maldosos que vão vir, etc, obviamente ele tá se referindo a isso. Exato. Houve esse boato de um mamante. O nome da moça é Gabriela Couto. E essa moça, até o que a gente entendeu, era uma pessoa, assim, completamente fora do meio artístico, fora do meio virtual, porque ela não atualizava a rede social. Ela tinha uma foto ou outra, assim, super antiga. Aí tá a Gabriela. Só que, nos stories que ela publicou, ontem, deu a entender que ela pertence ao círculo social do Gustavo Lima. Não que eles sejam amigos, pertence ao círculo social, é amigo de amigos, é amigo de um primo dele e tudo mais. E aí o que aconteceu? Ontem começaram a vazar algumas fotos de um show particular pra pouquíssimas pessoas que o Gustavo Lima tinha feito e a Gabriela parece que tava lá. E aí, do nada, do nada, o Instagram da Gabriela começou a postar algumas fotos dela dentro de uma Ferrari e o Gustavo Lima tem uma Ferrari. E até mesmo nesse show. E aí a galera começou a especular na internet. Ela é amante. A menina, coitada, veio a público, gravou um vídeo e a gente vai mostrar uma parte pra vocês agora. Ah, tem vídeo dela? Vamos ver. Bom, pessoal, vamos lá. É extremamente desagradável eu ter que vir aqui e me expor dessa forma. Primeiramente, eu nunca tive o intuito de ser famosa, blogueira, ganhar seguidor ou ser conhecida por esse tipo de notícia. Vou ser muito clara e sucinta nas minhas palavras porque acredito que é cabível eu me pronunciar diante de todas as proporções que estão tomando aí com as fofocas com o meu nome. Bom, a minha conta do Instagram, ela estava desativada desde o dia 17 de setembro. E domingo agora eu fui surpreendida por uma ligação da minha avó se projetando, perguntando se eu estava com o Gustavo. E recebi umas três ou quatro, acho que três mensagens no meu WhatsApp, me perguntando algo sobre uma postagem que tinha feito no meu Instagram. E em relação ao Gustavo, né? Lá na fazenda com o Gustavo, na casa do Gustavo. E eu automaticamente loguei o meu Instagram de novo para ver o que estava acontecendo, porque eu não tinha rede social até então. E estava desativada. E quando eu ativei o meu Instagram, não tinha absolutamente nada, nenhum tipo de postagem no meu Instagram. E minha vida seguiu normalmente. A Gabriela acusa, na continuidade desse vídeo, gente, uma pessoa que ela conhece, um amigo ou uma amiga, que teria usado o perfil dela de má fé para publicar esses conteúdos. E ela fala que nesses conteúdos, inclusive, tinha a foto de um tênis de um homem. E as pessoas estavam pensando que esse tênis fosse do Gustavo, mas não. Ela falou o nome do rapaz, mas é um primo do Gustavo Lima. Parece que é com quem ela estava naquele dia. E naquela Ferrari, segundo ela conta, o que ela dá a entender, ela não estava com o Gustavo naquela Ferrari. Ela não estava. Mas essa pessoa, mal intencionada, foi lá, usou o Instagram dela para divulgar isso. E de repente ela fala que até a avó dela recebeu ligação, e depois a avó dela ligou para ela, perguntando se ela estava com o Gustavo Lima. Imagina o tipo de situação, gente, a menina... Família envolvida. Ela já desativou de novo o perfil dela nas redes sociais. Por que ela estava um mês longe do Instagram? Ela chegou a dizer por quê? Ela falou no vídeo que ela não quer ter seguidores, ela não quer exposição midiática. Ela falou, eu não quero ser influenciadora, não quero ser blogueira, tenho a minha profissão, eu tenho a minha vida, não preciso e não quero isso. Ela ficou chateada. Ela deletou de novo o perfil dela nas redes sociais, mas ela foi apontada como a pivô, porém já desmentiu. Ela, pelo que deu a entender, ela já acionou, melhor, ela falou que já acionou advogado, e pelo que ela deu a entender, ela vai processar os perfis de fofoca que lançaram ela como pivô. Então, eu admiro e sigo muitos dos perfis de fofoca aí no Instagram. Eu acho que tem uma galera genial, mas tem que tomar cuidado, gente. Tem que tomar cuidado. Responsabilidade jurídica é tudo. A gente não pode ficar aí catando tudo aí pela internet. E apontando o dedo como se a pessoa não fosse reagir também depois, né? Exato. Como se não fosse ter consequência para a vida dessa pessoa. É, a gente tem que ter responsabilidade jurídica. Alguns perfis pecam por esse ponto, né? Se a moça estiver falando a verdade, coitada dela, né? Porque ela deve estar recebendo de ataque por causa dos fãs do casal, não é brinquedo. Mas enfim, boa sorte aí para o Gustavo Lime e para a Andressa Suíta. Boa sorte. Se você tiver algum comentário, alguma opinião, se você também, assim como eu e a Regiane, achou esquisitíssimo esse término, comenta aqui no arroba revista da manhã, né, Rê? É, estamos esperando os comentários de vocês. Já tem alguns chegando aqui. Maravilhoso. Enquanto isso, a gente vai mudar de assunto. Vamos falar sobre... Você jogou fora o amor que eu te dei. Sim, gente. O romance de Luísa Miel e Luís Carlos do Raça Negra. Continua rendendo o assunto até hoje. Jesus amado. Olha... Ele acabou há quanto tempo esse romance? Ah, tem tempo, miga. Deixa eu ver aqui. Mais de década. Faz mais de década. Lembra que ela chegou a comentar aqui com a gente quando ela veio aqui no programa? Sim, quando ela veio fazer a brincadeira da banheira aqui. Ela ficou sem graça quando eu perguntei para ela. Foi. Confesso. Ela ficou sem graça. É um assunto que ela não gosta de entrar. A gente já percebeu. Ela revelou esse assunto em 2018, pela primeira vez, pela primeira vez em 2018, lá para o programa da Luciana Gimenez. E ela falou que esse romance que ela teve com o Luís Carlos foi um romance secreto. E ela não tinha... Assim, ela não sabia que ele era casado porque eles viviam juntos. Ela falou que os dois faziam shows pelo Brasil inteiro. Isso lá nos anos 90. E aí, todo o tempo livre que eles tinham, eles se uniam. Era voar de jatinho para cá, voar de jatinho para lá e tudo mais. E aí, até que um belo dia, depois de um belo tempo de romance, ela recebe um telefonema da mulher do Luís Carlos. Ai, meu Deus. Falando... Que pesado. Ô, Luísa, você está saindo com o meu marido. Ela, como assim, marido? Ele está sempre comigo e tal. Não, ele é casado comigo há não sei quanto tempo. Eu estou te informando que você está saindo com o homem casado. O mundo da Luísa caiu na mesma hora, né? Ela não brigou com a mulher do Luís Carlos, obviamente. Mas ficou um trauma, né? Mas ficou um trauma, gente. Tanto que, hoje em dia, lá na Fazenda, virou motivo de piada provocar a Luísa Biel com as músicas do Raça Negra. Virou motivo de briga, né? Porque ela não pode nem ouvir essa música que ela já fica triste. Ontem, a Thaís Reis foi parar no Paredão porque a Luísa interpretou o fato da Thaís ter cantado essa música como uma provocação à Luísa. E, assim, é um assunto que está tão ali no calabouço do mundo das subcelebridades que, assim, a Thaís nem sabia que a Luísa Biel tinha se relacionado com o Luís Carlos. Não fazia ideia. E ela estava lá com a Lidy cantando numa boa. E a Luísa me desata a chorar. Enfim, gente, foi um relacionamento super turbulento. Que, assim, o Luís Carlos não usava a aliança das vezes que encontrava a Luísa. Enfim, ele colocou o chifre na mulher dele na época, tadinha, para ter esse caso com a Luísa Biel, que foi uma das maiores musas da TV brasileira nos anos 90, né, gente? Então, é um assunto que machuca ela, mas a gente está contando um pouco de história aqui para vocês entenderem. Tá certo. Bom, daqui a pouco a gente comenta, estão chegando aqui alguns comentários sobre a história do Gustavo Lima. A gente quer saber a sua opinião a respeito disso também. Enquanto isso, eu vou contando para vocês aí de casa outra história que é assim. História para boizinho dormir, não é verdade? Estamos falando agora da Maira Cardi do Arthur Aguiar. O que aconteceu? A gente contou aqui, foi aqui ou não foi? Acho que a gente contou aqui ontem, né? Na história da bigamia? É, exato. Então tá bom, contamos aqui. Porque ela esqueceu que casou. Esqueceu. É. Esqueceu. A história é maravilhosa. Não é? Eu esqueci que eu casei. Eu tenho um álbum de foto do meu casamento e eu esqueci. Minha mãe tava assistindo o programa ontem de manhã, como todo dia, né? Beijo, mãe. Aí a tarde a gente se falou, ela falou assim, Regina, que história é essa mulher? Esqueci que casou. Essa história entrou até no nosso papo, você acredita? Porque foi bom demais. Beijo, dona Marinês. Beijo enorme, viu? Ó, na história, gente, é muito surreal. Ela ontem publicou alguns stories falando que o Arthur Aguiar sabia, ele tinha consciência de que o casamento deles não valia. A Maira tá falando que o Arthur tinha consciência de que o casamento dela com ele não tinha validade nenhuma. Acho que ele não tinha tanta consciência assim, senão ele não teria falado que ia entrar na justiça contra ela, né? Mas enfim, olha o que ela falou. Eu esqueci completamente que eu ainda tinha um documento de que era casado nos Estados Unidos. O Arthur sempre soube, mas nós nos esquecemos do calor da emoção, disse a Maira Card nos stories. E aí ela continuou falando, deixa eu pegar aqui, ó. O meu casamento com o Arthur estava anulado, ele não valia, uma vez que o meu casamento com o Greto ainda estava valendo lá. Nosso casamento não tinha validade nenhuma. Quando ainda éramos casados, o Arthur tinha consciência que o nosso casamento não valia assim como eu. Eu acho engraçado, assim, como a pessoa se contradiz na própria fala. Primeiro ela fala, eu esqueci desse documento. E aí depois ela fala, o Arthur já tinha consciência que o nosso casamento não valia assim como eu. Ou seja, se ela já se casou sabendo que aquele casamento não tinha validade, ela lembrou no ato do casamento que ela estava casada com outra pessoa. Porque ela está se contradizendo aqui nas falas. Não tem sentido. Essa fala da Maira, eu entendo qual seja o objetivo. Ela está tentando colocar aí publicamente essas palavras de que o Arthur tinha essa consciência e etc. Obviamente para não ter problema jurídico, gente. Porque afinal de contas, se a justiça brasileira interpretar que o casamento dela com o Greco realmente é válido e o casamento com o Arthur também, ela pode ser sim enquadrada aí nas leis que impedem a bigamia no nosso país. Isso é crime aqui no Brasil, você não pode se casar com duas pessoas ao mesmo tempo. E também no de falsa identidade. Falsa identidade é isso? Identidade ideológica? Falsidade ideológica. Isso daí. Esse é o crime. Então assim, ela está tentando colocar isso na mídia, essa ideia de que o Arthur tinha essa consciência justamente para não ter problema nenhum jurídico. Agora, o Arthur vai ter que ser muito legal, mas assim, muito legal com a Maíra para falar assim na justiça. Não, era só uma zoeira esse casamento, não valia nada mesmo. Acho difícil. Eu também acho. Bom, posso comentar algumas coisinhas aqui? Por favor. Estão chegando mensagens fofas do nosso público querido, como sempre. Obrigada pela participação. A gente estava falando na notícia anterior das frases feitas, né? Sim, 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 sim. Umas que funcionam bem, que se aplicam, outras que são meio clichêzonas e tal. Ah, deixa eu ver aqui. A Helena, a Helena não. Deixa eu ver. Ai, meu Deus, eu já perdi. Ah, Marivalda. É. Já que o Gustavo Lima gosta de frase pronta, lá vai uma. Aqui se faz, aqui se paga. Gente, muito bom. Aliás, vocês acabaram com esse comentário e com outros que tem aqui, de dar uma ideia de enquete para hoje. Qual é a frase feita? Se aplica, de repente, ou a sua vida, ou uma frase feita que você ouve direto e detesta. Tipo, o Gabi tem uma. Eu tenho uma que eu não posso mais falar, porque o bendito de um político botou ali na campanha dele. E o slogan de campanha. Ah, eu quero socar tanto ele. Eu quero socar tanto. Quero saber de vocês. Tem uma frase feita que irrita vocês? Ou então uma frase que define a sua vida? Vamos lá. Vamos colocar a nossa enquete no hora agora. Eu não posso falar a minha, mas tudo bem. Tudo bem, gente. Tudo bem. Deixa eu pular aqui algumas, porque eu prometi logo na escalada da gente falar desse cantor. Ah, e a pandemia está fazendo umas coisas aí com a galera. Você acredita, gente? Que tem um cantor que resolveu abrir um perfil numa rede social safadinha? Sim, essa rede social é aquela que a gente já comentou aqui, que a Raíssa Barbosa tem perfil, que ela posta fotos peladona, peladona real, gente. Real. O filho do Alexandre Frota, lembra lá no começo do ano que a gente comentou aqui também? Estava postando foto peladão lá também. Aí, esse cantor, eu não sei se é falta de show, eu não sei se é estratégia de marketing para lançamento de nova música, foi lá e fez a sua página nessa rede social que se chama OnlyFans. E o nome desse cantor é o Silva, que é uma das vozes mais aclamadas da atual MPB. Ele é muito querido aí, principalmente pelos medalhões, né? O Caetano Veloso ama ele, o Gilberto Gil ama o Silva. Enfim, ele tem um público muito grande, principalmente aqui em São Paulo. Aí, o Silva se inscreveu nessa rede social, que é uma rede social que você vai lá para postar safadeza, gente. Você só posta safadeza. Só que é qualquer um que pode assistir, que pode ver a safadeza? Sim, você pode ver, se você pagar. Normalmente, as pessoas... Ah, não é assim liberado. Não, normalmente as pessoas cobram aí uma mensalidade de 20 dólares. E a gente sabe que a cotação do dólar não está brinquedo não, né? Não. Mas 20 dólares para acessar o perfil daquela pessoa que você quer ver e você aí tem acesso a tudo que ele postou? Ou você, tipo, compra uma foto específica assim? Não, você tem acesso a tudo, teoricamente. Porque é assim, eu falo assim... E é uma forma de monetizar seu corpinho, então. Exato, miga. Porque você recebe esse dinheiro, não vai tudo para a plataforma, né? Essa plataforma está sendo, assim, a pá de cal nas revistas masculinas ou revistas pornográficas que ainda sobreviveram a esse meio, a esse tempo, assim, sabe? Por outro lado, deve estar sendo também uma boa ajuda financeira para muita gente que tem dificuldade nesse momento, principalmente. Tem uma atriz da Disney, inclusive, Bella Thorne. Você já deve ter visto alguma produção com ela, com certeza, por causa das crianças. Ela abriu o perfil nessa plataforma, sabe quanto que ela ganhou nas primeiras 24 horas? Quanto? 5 milhões. Nas primeiras 24 horas? 5 milhões de dólares. Veio limpo para ela ou ela rendeu? Porque tem uma parte que a plataforma garfa, né? A gente não sabe quanto a plataforma pega, mas eu acho que não é um percentual muito grande, não, viu? Chocada. Ela ganhou 5 milhões nas primeiras 24 horas. Gente, mas o povo gosta de uma safadeza, né? Demorou para aparecer uma foto dele, né? Porque imagina assim, uma menininha da Disney vai lá e cria esse perfil. Agora o povo está tudo assanhado querendo ver as fotos do Silva também. Só que o Silva... Não, ó, deixando bem claro para vocês que a Bella Thorne é uma atriz que já atuou em muitas produções da Disney, mas hoje ela não é menor de idade. Ela e o Tyler Posey também. Pelo amor de Deus, até porque deve ser proibido, né, nessa plataforma. Não, não pode. Pelo amor de Deus. O Tyler Posey, que é aquele protagonista daquela série Teen Wolf, que é badaladíssima, também abriu o perfil lá. Está bombando, ganhando dinheirão ali. E muita gente tem feito isso nesse período de pandemia para ganhar uma grana, viu? E me conta uma coisa. É. A pessoa vai... Aquela que já quer entender como é que funciona. Miga, eu já falei que eu tive que assinar a plataforma lá do Filho do Alexandre Frota por uma questão profissional. Profissional. Para poder trazer a notícia para vocês. Não errou. Publicar lá no Notícias da TV. Jornalista sofre. Desculpa, gente. Não, e o pior de tudo... Esse trabalho investigativo dá um trabalho. Foi muito engraçado. Foi muito engraçado. Porque isso aconteceu ali na semana de recesso, Natal, Ano Novo. Aí estava lá. Me passaram. Olha, o Filho do Frota acabou de abrir o perfil. E eu precisava ver o que ele estava postando ali, né? Porque tem gente que vai lá e só posta foto sensual, não posta de tudo. Eu precisava saber qual era o conteúdo para escrever a minha matéria. E eu fiquei, assino ou não assino, assino ou não assino. Assinei. Aí eu mandei a conta para o meu chefe me reembolsar depois. Porque, afinal de conto... É onde o chefe tem que pagar essas coisas. Tá bom. Meu chefe teve que me pagar a mensalidade do negócio. Eu falei para ele, ô chefe, é o seguinte, ó. Eu fiz a matéria, bombou para caramba. Você teve um retorno legal aí. Ele falou, ó. Mas eu fiz aqui pelo site. Não foi por entretenimento pessoal. E ainda tinha outras pessoas ao meu redor na redação. Eu imagino a reunião deve ter sido uma... A galera me zoou até dizer chega. Mas valeu a pena. E uma vez só, você assina e fica assinando para o resto da vida? Não, amiga. Você assina e tem que pagar por mês. Então, assim... Ah, por mês. Você vai lá, você fala assim, eu quero acompanhar a página do fulano. A pergunta que não quer calar. O chefe pagou a primeira e o resto? Não, não teve resto, amiga. Sabe por quê? Eu assinei e peguei... Você caiu fora depois. Eu fiquei três dias lá para entender qual que era o fluxo de postagem dele. Tá. Aí... Fiquei três dias e eu caí fora. É porque a matéria causou estardalhaço na vida do garoto. Que aí ele mudou toda a dinâmica lá da plataforma. Por isso que eu te falei. Funciona de diferentes níveis. Você vai lá e coloca os conteúdos. Mas se você quer oferecer, assim, conteúdo mais safado ainda... Dá para ser mais safado, gente? Aí você tem a parte VIP da VIP. Então, assim, tem aquela parte que mesmo você sendo assinante daquela página, você não tem acesso. Você tem que pagar um extra. Vai custar mais caro, né? Aham. E aí tem gente que faz isso. Só que no caso do Silva, ele só abriu a página. A gente não tem nenhum conteúdo safado postado lá ainda. Suspeito eu que seja para lançar música. Tá. Jogada de marketing. Estou aqui, ó, investigativo. Nem adianta pedir para o pessoal aqui da casa de assinar de novo, viu? Aqui eu acho que não rola, não. Aqui não rola reembolso? Tá bom. Poxa. Que maravilha de assunto. Enquanto isso... Eu sei que a gente já recebeu algumas. Enquanto isso, deixa eu contar uma história engraçadíssima para vocês. Ontem foi dia do Que História É Essa? Por chá, lá no GNT. Ah, quem foi lá? A Agatha Moreira contou uma história que, assim, ela tinha tudo para ser uma tragédia. Tudo. Mas virou uma situação cômica demais. Ela falou que aos 14 anos de idade, ela foi chamada de assassina pelos sobrinhos. Uia! Porque ela pisou no pequeno jabuti que ela tinha junto com a família, né? E ela achou que ela tivesse matado o animal. Ah! Foi uma história muito louca. E ela contou, né, ó. Um belo dia eu estava caminhando. Pensa como você faz quando pisa em uma casca de banana. Você pisa, escorrega para frente e vai arrastando aquela casca. E foi isso que eu fiz com a tartaruga, que era menor que a palma da minha mão. Aí ela falou, ela fez um cocô muito grande, que era o rastro de por onde eu fui esmagando. Era um cocô maior do que ela. Muito grande mesmo. Fiquei desesperada e falei, pronto, matei. Não tinha o que fazer. Ela estava ali esmagada com um cocô enorme e imóvel. Gente, aí, olha só. Além do cocô que a tartaruga fez, saiu uma bolinha amarela. E aí a Ágata falou, pronto, é o órgão da tartaruga. Matei ela. Ela achou que além de ter esmagado a tartaruga, de ter matado ela de vez... Ai, que horror essa história. Eu estou com uma dó de história de assunto, gente. Calma, calma, que a história é boa. Por enquanto perguntou dela. Ela achou que aquela bolinha fosse o órgão. O que ela fez? Catou o bicho. Catou essa bolinha amarela. Embrulhou no papelzinho e correram para o veterinário. Chega lá no veterinário. Olha o que o veterinário fala. Olha, é impressionante, porque ela é muito bebê. Mas ela está bem, o casco dela está inteiro. Aí a Ágata falou assim, eu peguei o papel e entreguei para o veterinário e falei, olha, só estou um pouco preocupada porque eu acho que saiu um órgão. Ela fez um cocô muito grande que eu nunca vi na vida. Aí a médica examinou lá a partezinha amarela. Ela falou assim, era um grão de milho, daquele que você faz pipoca. Ou seja, eu não matei a tartaruga. Eu salvei a tartaruga. Mentira, ela estava entupida. Ela estava entupida há dias com aquele milho de pipoca. Ela pisou na tartaruga, a tartaruga... O milho saiu. O milho saiu. Ai, que dor. Gente. E a tartaruga me mista. A tartaruga, na verdade, poderia ter morrido se ela não tivesse pisado na tartaruga. A tartaruga ia morrer em pisada. É engraçadíssima essa história. Gente, o Boixada... O Boixada deve ter caído no chão de tanto mundo, tanto rir. Sim, sim, sim. Não é maravilhosa, gente? Maravilhosa. Maravilhosa essa história. Ela salvou a tartaruga e os sobrinhos dela falando, tia, você é uma assassina. Achando que tinha matado a tartaruga, na verdade, ela ajudou a viver. Ai, gente, que história incrível. Maravilhosa. Ai, adorei. Recebemos frases aqui. Recebemos? Vamos. Vamos comentar algumas? Vamos, vamos. Adorei a frase do Frank. Beijo, meu querido. Show me the money. Show me the money. Muito boa. Agora, tem também a frase que a Lilian colocou aqui, que a Tetê falou uma frase na Fazenda que eu amei. A Tetê. Vamos lá. Que é? Tetê que fala? Isso, é. Da Stephanie. Eu prefiro ser uma mal-humorada verdadeira do que uma bem-humorada sonsa. Olha, é profunda. Gostei. Essa eu usaria na vida. Eu tatuaria ela. Não tatuaria, não. O Herbert está dizendo o seguinte, sobre frases feitas, eu gosto dessa, da série Pretty Little Liars. É, Pretty Little Lies. Né? Liars. Liars. Acho que é. Eu acho que é só mentira, não é mentiroso, né? Acho que é lies. Mas enfim, eu não assisti a série. Ok. Eu também não. Só porque alguém te machucou uma vez não significa que tem que excluir totalmente da sua vida. As coisas mudam, as pessoas crescem. Olha só. Olha que grande ensinamento. Gostei. Gostei também. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Bom, eu vou procurar enquanto você conta mais. A gente vai falar, vamos entrar no blocão A Fazenda, mas antes de falar da Fazenda propriamente dita, vamos dar os parabéns aqui pro Fernandinho Beach Box, porque ontem, em dia de formação de roça, nasceu o Gael, o filhinho dele, com a Drica, né? Ah, que bonitinho. Muito fofo, a Drica risa. Que bom que ele estava lá, né? Ontem ele compartilhou nas redes sociais. Eu acho que assim, por mais que ele tenha sido o primeiro eliminado de A Fazenda... Ah, ele saiu embora, gente. Olha, eu acho que... Não ia fazer igual o Pyong, né? Ele nasceu e ia lá dentro. É, eu acho que é o tipo de situação, é que eu não sou pai, né? Mas eu acho que é uma experiência tão única. Não tem que estar, gente. Tão única, que você tem que acompanhar. Pela mulher, imagina só. Ah, gente. Aí, ó, a fotinho. Ai, meu Deus do céu. Mino mal nasceu, já tinha foto, gente. Peguei o colinho fechadinho ainda. Nasceu aqui do lado, olha só. Nasceu aqui do lado, deve estar lá ainda, de um hospital. Um beijo pra você, Fernandinho, pra você, pra Drica, pro Gael. Um momento lindo. Muita saúde, muito amor pra família de vocês, tá? Muito. Agora sim, Blocão, a Fazenda, gente. Olha, eu vou confessar... Começou. Vou confessar pra vocês que ontem foi a primeira vez que teve uma formação de roça que não teve barraco, gritaria. Ai, eu vi tanta gente falar que foi sem graça essa formação da roça. Acho que o povo tava tudo comedido ontem, viu? É. Mas tá tudo bem, gente. A gente tem aí, ó, mais uma vez o Biel, que agora sim pode pedir música no Fantásticos, gente. Já é a terceira, né? A terceira roça, três vezes consecutivas, três vezes consecutivas, se eu não me engano. É, acho que foram as três vezes consecutivas. E, enfim, pode pedir música no Fantástico, só não peça a sua própria música, tá, Biel? Porque elas são ruins. Temos a Carol Narizinho, que foi a votação da casa. O Biel foi para lá porque foi a Carol que puxou ele, né? Ele foi pra Baia e foi a Carol que puxou ele. O Mariano sobrou no Resta 1, se deu mal no Resta 1 e também tá na roça. E a gente finaliza com a Thaís Reis, que foi indicação da Luísa Biel. Teve ali um pequeno bate-boca entre a Luísa Biel e a Thaís Reis. Inclusive, a Luísa usou como pretexto o dia que a Thaís cantou a música do Raça Negra, né? Pra botá-la ali na roça. Mas não teve grandes bate-bocas, a galera toda tranquila. Mas, assim, rolou uns climões, né? Ali dentro da casa depois. A galera já tá toda começando a criticar o Biel. O povo já quer o Biel fora da casa. Tem muita gente já torcendo contra ele ali dentro. Por quê? Ele tem falado algumas coisas no programa que tem incomodado as pessoas. Do tipo, minha torcida aí fora é muito grande. Na verdade, a torcida do Biel aqui fora não é grande. Ela é uma torcida barulhenta. E é uma torcida chata. Chata, barulhenta, mas também pouco eficaz. Pouco eficaz. O que a gente sabe é que nessa prova, nessa roça que rolou, tem aquele processo que é o hábito, né? Três dos quatro vão disputar a prova do fazendeiro que vai ser realizada na noite de hoje. Só que o Biel não vai poder disputar. E essa prova é importante porque ela define quem dos quatro sai da zona de eliminação e se torna o novo líder da semana. O Mariano, como ele sobrou no Resta 1, ele tem o poder de tirar alguém dessa prova. E aí ele tirou o Biel e ele vai concorrer contra a Thaís e contra a Carol Narizinho. O povo lá na casa também já tá pedavida com o Mariano, falando que na verdade ele deveria ter vetado a Carol, porque a Carol não é tão próxima a ele. Mas ele usou o pretexto de que o Biel poderia ser uma ameaça pra ele na prova e por isso ele tirou e achou que com a Thaís e com a Carol fosse mais fácil. O que eu tô torcendo é que pra alguma das mulheres, principalmente pra Carol, que vença a prova e mostre pro Mariano que esse negócio de força, sabe rapaz, é relativo, né? Tá certo. Vai falar o que é agora, amor? Deixa eu contar uma história rapidinho. Porque rolou barraco. Eu falei, tava calma, mas rolou barraco. Entre a Jaqueline Oliveira, a Miss Brasil e o Biel, gente. Rolou sim barraco. Porque o Biel tava resmungando lá pela casa por conta da roça que foi formada. Afinal de contas, ele e a namorada dele lá dentro do jogo, estão na roça. E a Thaís pode acabar enfrentando a preferência do público contra o Biel, né? Porque se ela não vencer a prova do fazendeiro, estão os dois na roça, né? O Biel já não tem mais chance. A Jaqueline ficou pé da vida. Começou pra ele assim, é, não fica resmungando por aí nos quatro cantos, não. Seja homem, vem falar direto comigo. E aí, até o Mariano, super tranquilo, entrou na história também. Porque, afinal de contas, o Biel foi retrucar, né? Aí ela pegou e falou assim... Deixa eu pegar aqui a parte do Biel. Ele falou assim, ó... Desculpa, a Jaqueline falou assim... Eu vou entender a hora que eu quiser, no momento que eu quiser, né? Falando sobre a votação. E ele... Exatamente, converso a hora que eu quiser. Fica na sua aí. Ah, me respeita. Se posicione como homem. Discuta frente a frente. Gritou a Jaqueline. Aí, o Mariano pegou e deu uma intervenção lá, ó. Fui humildemente falar com você, mas você não quer ouvir, não quer falar e vai ficar resmungando. Aí, reclamou o sertanejo pro Biel. Aí, o Biel deu uma afrouxada, porque quando o homem fala mais alto com ele, ele fica quietinho. Ele só bate boca com mulher. Acho que vocês já sabiam disso, não é verdade? Que ele só vai pra cima de mulher. Quando o homem vai falar com ele, ele dá uma fanata. O Michel tá dizendo aqui que quinta é aniversário do Mariano, o dia da eliminação, então seria um ótimo presente pra ele. O que você acha? Já pensou? Gente, a maldição dos aniversários. É? O Rodrigo foi eliminado na semana do aniversário dele. O Cartolouco no dia do aniversário dele. Aí, ó. Mariano. Presente. Ó, a Glaucia tá aqui revoltada com o Biel. Sobre a fazenda, que raiva desse Biel. Tá tentando se colocar como vítima pras pessoas. Elimina ele. Os peões não estão percebendo. Hoje, na votação, ele pediu pro Lucas levar ele pra Baia, por conta da dinâmica. Ao ser puxado para a roça, já foi dizendo. Terceira roça, Mion. Achei um absurdo. Ele tá tentando se comover o público e se fazer de vítima. Menino insuportável. Vítima são as pessoas que passaram pela mão dele. Tá bom. Amanhã tem dinástica, né? Opa! Eba! Amanhã a gente vem prontinho aqui. Treinando com poli logo cedo, às 10h30, hein? Quero todo mundo com o teninho no pé pra malhar com a gente. E, ó, aproveitando pra gravar e mandar pra gente também. Manda, que a gente mostra vocês aqui se exercitando com a gente, viu? No arroba Revista da Manhã, não é o arroba Gabi Berlini? Exatamente, arroba Regina e Tatiana. Amanhã a gente volta. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Ótimo dia.